Tá, tá mexendo. Olha pra você ver. Cadê Alice? Ei, dá uma carona pra vovó? Dá uma carona pra vovó? Você dirige muito bem. Olha, minha senhora. Já guarda ela, ó. Olha como é que ela anda no carro dela. Cadê a música? Bota a música de Rê Rê. Bota a música no carro, gente. Olha, a carona dela tem até som. Ai, olha. Ei, Maria Alice. Onde é que nós estamos, Maria Alice? Na floresta. Olha. Viemos na floresta. Uhul. Na floresta. Bota. Ó. Ó. O que é isso? O que é isso? Hein? Cuidado. Cuidado. Opa. Opa. Pensa no perigo. Corre não. Corre não, corre não. Opa. Para. Você cai. Cara. Maria Alice. Olha quem. A corredor, minha menininha linda. A corredor agora. Vem passear também. Olha o coraçãozinho. Eu vim dar umas passeias, né, vovó? Porque eu estava derramendo. Ó. Enquanto sua irmã chora ali. Porque não quer ir embora. Fazendo birra porque não quer ir embora. Florzinha. Cadê a menininha linda da vovó? Mas você está tão linda de verde. Parecendo um periquitinho. Está tão lindinha de verde. Vão andar no carro de sua irmã? Vão andar no carro de sua irmã? Vai. Vai. Ela está o arredinho. Vai. Passeando com a irmã. Uhul. Vai. 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 Tem que sentar, Mariazinha. Senta, Maria Alice. Maria Alice. Deixa de ser levada, Maria Alice. Senta. Ô, minha Nossa Senhora. Acabou. Quer descer? Tchau. 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 E assim ficou pronto.